Pessoal, tudo bem? Olha só, muitas pessoas, muitos clientes estão perguntando se é possível gerar a proposta, né? Nossa proposta, que é o modelo, ó, pelo celular, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui como que fica a nossa proposta, ó, tá vendo? Beleza? Tá, se é possível gerar pelo celular. Então eu vou gerar pelo celular pra vocês verem como que é simples e fácil, tá? Bem rápido. Então eu vou clicar aqui, ó, no meu arquivo gerador de proposta. Importante ter Excel, tá? Só funciona no Excel, tá, pessoal? Esse Excel aqui em português, beleza? Então eu vou clicar nele, ó, pra abrir, ó. Vai abrir a minha parte de dimensionamento, tá? Aqui, pessoal, é onde eu vou colocar todos os dados do dimensionamento, como o consumo médio do cliente. Nesse caso aqui, vamos fazer uma simulação de 600 kW, veja só. Ó, eu cliquei lá na célula, abriu aqui na parte de baixo, eu vou digitar 600, tá vendo? Vem no verdinho, ó, pronto. Então já coloquei 600 kW. Você pode fazer esse dimensionamento também pelo valor médio gasto. Um exemplo, o cliente fala, ó, eu quero um sistema pra um consumo de 500 reais por mês. Você vem e digita aqui 500 reais. Quando você for fazer pelo valor, você deixa pelo consumo apagado ou zerado e vice-versa, tá? Outra coisa que é importante, a rede, se é monofásica, bifásica ou trifásica, né? Então vamos digitar aqui, ó. Nesse caso aqui vai ser monofásica. Monofásica. Não deixe espaço na frente, tá? Pra não dar erro, tem que escrever e deixar sem espaço. Porque senão aqui, ó, na parte de baixo, ó, veja só. Essa referência vai vir pra cá, a rede, tá vendo? 30, né? Que é referente à rede monofásica, ou seja, 30 kW. Veja só se eu deixar aqui escrito alguma coisa errada pra vocês verem, ó. O que vai acontecer lá? Vai dar erro, tá vendo? Falso. Tá? Então é importante observar isso. Então monofásica. A irradiação média, pessoal, a irradiação média e atus de fio B são informações importantíssimas na planilha, tá? E eu tenho outro vídeo ensinando aqui como você vai localizar a irradiação da região e atus de fio B. Porque você vai clicar aqui onde tá a Crescesb e anel, né? Você vai ser direcionado para os sites. Beleza? E tem o vídeo ensinando, é bem simples, rápido aí. Apesar que na própria planilha aqui na parte de baixo, eu já deixo, ó, uma planilha com atus de fio B de todas as concessionárias. Todas. Você só vir aqui, filtrar e encontrar a sua também, tá? Então vamos voltar aqui para o dimensionamento. Aí você vai colocar o valor do quilowatt. Esse valor do quilowatt, pessoal, é o quê? É a soma. É a soma da TUSD e da TE. Beleza? É TUSD e TE. É o valor do quilowatt por mês, né? É de... Por exemplo, ah, consumiu 600 quilowatt. É 600, é vírgula 089. Então tá no talão, né? No seu talão. É o consumo simultâneo. Nesse caso, vamos colocar aqui um consumo simultâneo de 30%. Beleza? Então 30%. Observe as informações. Reajuste 5% anual, né? Da tarifa. Perda de 21%. E o painel que eu quero utilizar nessa instalação é de 560 watts. É importante colocar também aqui a potência do painel, porque ele já vai ser... Já vai aparecer lá na proposta depois. Beleza? E com essas informações que a gente já colocou aqui, a planilha já me dá os resultados que eu preciso. Então ela já definiu aqui, ó. Um sistema de 4,81 quilowatt pico, né? Mínimo de 8,59 painéis. Então, ah, então eu tenho que ajustar. Então eu posso ajustar aqui, ó. 9 painéis. Eu digito aqui 9. Beleza? Show de bola. O fio B, como estamos em 2024, o fio B é 30%. Então eu já vou deixar aqui, isso aqui já fica pré-definido. 2024, 30%. Então, pessoal, é só isso. Simples. O dimensionamento é esse. Então já tem todos os resultados. O que o cliente vai deixar de pagar, pra quanto vai sair essa fatura, né? Aqui, ó. A economia mensal e a economia no primeiro ano, tá vendo? Então tudo aqui pelo celular. E essa parte do lado são dados, né? Aqui você vai escrever o nome do cliente, o CPF do cliente, caso você queira que apareça na proposta. A validade dessa proposta em dias. Um exemplo, 5 dias. Ela é válida por 5 dias. Vai aparecer lá na proposta. Dados financeiros. Aqui é bem simples. Você pode colocar aqui o valor de compra do kit, a mão de obra de instalação, material AC, projeto e um lucro que você quer em cima desse material, beleza? Ou você coloca só o valor total aqui e vai aparecer lá. Fica a seu critério. Dados do módulo. A marca do painel, Sun. No caso, eu já coloquei a potência lá, ela já vai aparecer aqui. E a quantidade também. Perfeito? Dados do inversor. É inversor central, é micro inversor. Você coloca aqui. Fabricante do inversor. A marca, né? Nesse caso, o DEI. Vamos ver aqui, ó. Como o kit é definido aqui, foi 4,81. O kWp. E o ajustado deu 5. Então eu vou colocar o inversor de 5 kW. Beleza? Então vem aqui, ó. Apaga. Digita 5. Verdinho. Pronto. Quantidade, apenas 1. Garantia, 5 anos. Digita 5. E a estrutura aqui é a mesma forma. Coloca o tipo de estrutura, fabricante e a garantia. Pronto, pessoal. Aqui já está pronto o dimensionamento. Tá? Observação. Coloque todos os dados certos. Ah, também iluminação pública. Aqui, ó. Não coloquei. Vamos colocar aqui. 10 reais. Beleza? Prontinho. Tá? É importantíssimo. Não pode deixar de colocar a TUS de fio B, pessoal. Tá? Por conta da lei 14.300. Então a taxação é baseada na TUS de fio B. Beleza? E na simultaneidade, né? Que é o consumo simultâneo. Tá bom? Que foi... Que vai ser compensado posteriormente. Então como que a gente faz pra imprimir essa proposta? Veja só. Aqui na parte de baixo, ó. Pro lado esquerdo. Tem essa... Essa folhinha aqui, ó. Tá vendo? Tô clicando, ó. Aqui estamos na planilha de dimensionamento. Se eu arrastar pro lado, ó. Tem aqui proposta. Lembra que eu tinha falado da TUS de fio B do lado, ó. Pra vocês filtrarem? Então tem aqui proposta. Você vai clicar aqui em proposta. E a sua proposta já vai tá pronta, ó. Prontinha. Tá vendo? Tudo pronto. Às vezes vai ficar com esses... Assim, esse jogo da velha aqui. Você dá um zoom, ó. Que vai aparecer, tá vendo? Porque o celular, ele não é tão responsivo como o computador. Mas basta dar um zoom aqui que você vai ver. Só pra conferir. Porque aqui não muda nada. Você não vai alterar nada aqui. Tá? Só pra conferência mesmo do que foi feito lá. Então o que você vai fazer agora? Aqui é importante. Você vai clicar aqui, ó. Três pontinhos lá na parte de cima. Desculpa, pessoal. Três pontinhos. Aí aqui, você clica em imprimir. Não clica compartilhar como PDF, porque pode ficar meio desconfigurado a proposta. Você clica em imprimir. Veja só. Vou clicar em imprimir, ó. Imprimir. Vai aparecer essa tela. E você clica em imprimir. Novamente. Tá preparando o arquivo para impressão. Veja como é simples e vai sair perfeita a minha proposta, ó. Tá vendo? Já tá pronta, ó. Primeira tela. Segunda. Como funciona. Então a parte do investimento. Todas as informações estão aqui. Beleza? É os equipamentos que serão usados. Inversor. Painéis. O gráfico. A tabela analítica aqui de valores. Anual. E o aceite da proposta. Perfeito. Então aqui, nessa tela, você clica em PDF. Clicou em PDF? PDF, você salva em alguma pasta. Eu vou salvar aqui, ó. Em documentos, ó. Documentos. Clica em salvar. Salvou lá já. Agora eu vou lá e compartilho com o envio para o meu cliente. Veja como é prático, ó. Meus arquivos. Tá aqui, ó. Documentos. E está aqui a minha proposta. Vamos abrir. Olha aí, pessoal, ó. Tá vendo? Então tá aqui, ó. É só compartilhar com o meu cliente. Então eu clico aqui em enviar uma cópia. E vou enviar para mim mesmo. Pronto. Tá vendo? Que bacana. E é isso aí, pessoal. Beleza? Valeu.